E aí, como vão as coisas? Bem-vindo de volta à terceira aula do livro High Output Management, de Andrew Groove. Na aula passada, aprendemos o conceito de alavancagem gerencial e seu poder de gerar resultados numa empresa, usando os líderes como ponto focal. Na aula de hoje, vamos entender o poder dos times e como lidar com os dilemas do crescimento. Na primeira aula, montamos nossa fábrica de café da manhã. No começo, a empresa era minúscula e você fazia de tudo, mas à medida que foi aplicando os princípios de linha de produção, o negócio começou a crescer. Algum tempo depois, seu estabelecimento se transformou em uma franquia com filiais em outras cidades, dando a oportunidade de empreendedores pagarem por uma unidade da sua marca. Isso é ótimo, mas trouxe alguns desafios. Vamos começar listando as desvantagens. A primeira é que sua rede de fábricas de café da manhã exige habilidades muito diferentes de quando era apenas um estabelecimento. Agora, você precisa se preocupar com o marketing, vendas, estoque, RH, distribuição dos ingredientes, financeiro, entre outros, pensando em todas as unidades ao invés de uma. É um problemão interno, já que sua real habilidade e prazer está em cozinhar. Isso nos leva ao segundo problema, dessa vez externo. Ao ter que se concentrar em tantas questões gerenciais, você e sua marca correm o risco de perderem a essência do negócio, fazer deliciosos cafés da manhã. É uma grande ameaça, pois de nada adianta ter uma gestão impecável se o atendimento ao cliente e a qualidade da sua comida caírem. E isso geralmente acontece quando nos concentramos em muitas coisas ao mesmo tempo. No entanto, existem algumas vantagens em abrir novas unidades. Internamente, você ganha um imenso poder de compra. Com mais lojas abertas, consegue melhores preços pelos ovos, pães e café, já que agora está comprando em grandes quantidades. Isso te permite manter a qualidade enquanto aumenta a margem de lucro. Outra clara vantagem, mais relacionada ao mercado, por isso a externa, é o fato de não haver nenhum negócio parecido no setor. Sem concorrentes diretos, fica muito mais fácil se estabelecer. Agora vamos pensar em formas de reduzir as desvantagens que listamos. Lidar com a complexidade das tarefas de gestão em uma rede de franquias, sem perder a essência do negócio, exige a habilidade de saber o que centralizar e o que descentralizar. Agora que sua marca está em todo o país, não faz muito sentido comprar todos os ovos e pães no mesmo lugar. Afinal, você quer que sejam frescos. Além disso, é complicado transportar alimentos perecíveis por longas distâncias. Logo, você vai estabelecer centros regionais para a compra de ovos e pães, cada um apenas algumas horas de todas as franquias da região. Ao centralizar isso, você garante rapidez e menores custos. Outra decisão é definir padrões nacionais de controle de qualidade, para que o café da manhã e o atendimento não piorem. Sua matriz define um cardápio básico para todas as unidades e também um padrão para os móveis dos estabelecimentos, para que sua marca seja reconhecida em qualquer lugar. Ao criar um centro de compras, você acabou descentralizando a compra dos ovos, pães e café, permitindo o consumo de ingredientes com produtos locais, sem perder o poder de compra conquistado com o ganho de escala. Também permite a criação de pratos diferentes por cidade, respeitando as tradições e cardápios regionais, desde que seja mantido um menu básico. Mais um exemplo de descentralização. Percebeu? Os movimentos de centralização e descentralização são estratégias para lidar com as complexidades geradas pela expansão, sem abrir mão dos custos e da qualidade. Todo negócio começa com um indivíduo, que depois se torna um time e, às vezes, times de times. Gerenciar esse movimento evita que o crescimento se torne um problema, quando deveria ser a solução. Definir a centralização não é uma estratégia apenas das redes de franquia. Pode ser aplicada a qualquer empresa, cujo desafio seja sobreviver enquanto cresce. Basicamente, existem duas formas de se gerenciar um negócio. Primeira, o método funcional. É uma empresa onde tudo é completamente centralizado. Além do próprio core business, seu produto ou serviço, áreas com RH, financeiro, TI e jurídico, por exemplo, estão vinculadas a um comando central, tendo pouca autonomia para definir como trabalham. Todos funcionam como departamentos separados, cuja missão principal é prestar serviços uns para os outros. A vantagem desse modelo é a agilidade em alocar e desalocar recursos. Por exemplo, se o RH precisa de alguém da TI para consertar um computador, o comando central aloca alguém e pronto. O problema ocorre quando um computador quebra no jurídico também. Apesar da eficiência, esse modelo gera disputas internas por especialistas de outras áreas. Segundo, o orientado à missão é exatamente o oposto. Cada unidade tem total independência. No exemplo que demos, se um computador quebrasse no RH, eles mesmos resolveriam. Esse modelo descentralizado tem algumas vantagens. O primeiro é a velocidade de mudança. Como não precisam de aprovação de um comando central, decidem rapidamente. Segundo, conseguem estar em contato mais próximo com o propósito de sua área, já que não precisam ficar dando suporte para outras. Porém, existe uma perda clara de eficiência, já que a independência significa uma estrutura maior. No entanto, existe um meio termo que leva em conta o melhor dos dois mundos, as empresas híbridas. Nelas, o core business é protegido para pensar com autonomia, estrutura orientada à missão. Enquanto a tarefa das demais áreas é atender ao propósito da empresa, fornecendo os melhores serviços e deixando o core business focado em resolver os problemas do cliente, estrutura funcional. Assim, se mantém a eficiência sem abrir mão da razão de ser da organização. A ideia da organização híbrida é antiga e pode ser vista em vários lugares, como no exército, por exemplo. Num quartel, os militares têm médicos, alimentação, munição e pagamentos organizados por áreas, para que possam se concentrar no que são bons, lutar na guerra. Essas unidades funcionais servem como fornecedores internos, dando autonomia, velocidade de ação e foco na missão, enquanto garantem a eficiência. Imagina se os soldados tivessem que, após uma batalha, cuidar dos doentes, preparar a própria comida e separar as munições enquanto gerenciam o financeiro? Com certeza não teriam cabeça nem energia para lutarem na guerra. E todos sairiam perdendo. O papel dos fornecedores internos é livrar o core business do peso de pensar em qualquer coisa que não seja a sua missão. Por isso, a centralização das unidades funcionais é tão importante em empresas que esperam crescer. Na aula de hoje, entendemos o poder dos times e a importância de lidar com os dilemas do crescimento desde cedo, evitando o caos. Na próxima aula, vamos falar sobre o papel dos indivíduos nos resultados globais de uma organização e como as partes se relacionam com o todo quando falamos em crescimento empresarial. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos! Legenda Adriana Zanotto